ou os exames que podem salvar sua vida na terceira idade. Nesse vídeo eu vou te falar exames obrigatórios que tem comprovação científica que se você fizer eles, você consegue se beneficiar ou do diagnóstico precoce ou da prevenção de alguma doença potencialmente grave. Não significa que são só esses exames, claro que não, eu vou falar aqui dos obrigatórios, do que todos devem fazer. Cada caso vai ser um caso, então obviamente alguns vão precisar fazer mais exames, outros vão fazer um pouco menos, mas esses aqui você tem que estar com eles em dia. Isso não é uma opinião, já falei que são as recomendações do próprio Ministério da Saúde que são considerados como rotina. Bom, vamos lá, vamos fazer uma meta de 11 mil likes, então já deixa o seu curtir, mil likes para cada exame que eu vou te falar aqui. Então anota todos eles, veja se você realiza de tempos em tempos, periodicamente, todos esses exames. Se você não estiver fazendo algum deles, na próxima consulta você fala com o seu médico e questiona diretamente sobre esses exames. Número 1 que todo mundo tem que fazer, glicemia de jejum, para ver os níveis de açúcar no sangue. Porque é tão importante, além de diabetes ser tão frequente, eu como docologista, posso afirmar para vocês isso, muitas pessoas têm diabetes e não sabem que tem a doença, o que é terrível. Por quê? Só o fato de você ter um açúcar no sangue levemente aumentado, a sua chance de ter um derrame, de ter um ataque cardíaco, aumenta muito. E qual que é a grande questão aqui? Quando você tem um leve aumento do açúcar no sangue, você provavelmente não vai ter nenhum tipo de sintoma. Aqueles sintomas que você escuta de diabetes, que a pessoa bebe muita água, por consequência urina muito, emagrece e fica fraco, são sintomas que acontecem quando o nível de açúcar no sangue já está para moderado, para avançado. Então, quando você tem um aumento leve, você não vai ter esse tipo de sintoma. Por isso que é fundamental, mesmo que você não sinta nada, fazer de maneira periódica o exame de glicemia de jejum. Marque esse exame que é extremamente importante. E aí você está pensando assim, ah, mas é obrigatório fazer? É, é obrigatório para as pessoas que querem cuidar da saúde. Se você está assistindo esse vídeo, eu estou partindo do ponto que você quer cuidar da sua saúde, não é mesmo? Porque sempre alguém comenta, ah, mas é obrigatório, eu não quero fazer, e ninguém vai me prender por isso. Claro que não, não vai, mas é a sua saúde que está em jogo, não é mesmo? Bom, vamos lá. O segundo exame, que também é muito importante, colonoscopia. Por quê? Porque esse exame pode detectar lesões com o potencial de se tornarem câncer coloretal, que é muito frequente e também tem uma mortalidade alta. É um dos cânceres que mais matam no mundo, no Brasil, no mundo, em Portugal, é assim também. E você consegue, já nesse exame, não só verificar se tem algum pólipo ou algum pólipo tem uma chance aumentada de ser câncer, mas ele consegue tirar também. E se você fizer o diagnóstico precoce de algum tipo de câncer coloretal, você tem uma chance muito maior de se curar. Então é fundamental fazer de maneira periódica a colonoscopia. Número 3, perfil lipídico. As gorduras no sangue. Também colesterol total, HDL, que é o colesterol bom, triglicerídeos. Por que é tão importante? Muitas pessoas falam que o colesterol seria algo benéfico para a saúde. É sim, o colesterol é benéfico para a saúde. Você precisa de colesterol para viver, para produzir hormônios, por exemplo. Então o colesterol é fundamental para a saúde. A questão aqui é que o colesterol alto, principalmente o colesterol ruim, o LDL, ele é relacionado com o aumento da chance de você ter um ataque cardíaco, por exemplo. Um AVC. Isso já é bem estudado. Então não é o colesterol que faz mal. Por isso que tem tantos vídeos aí, tem tantos mitos. Mas o colesterol aumentado, você vai ter um prejuízo para a sua saúde. Uma chance maior de ter uma complicação. Então isso sim é verdade. Por que surgem tantos mitos também? Porque o nível do colesterol ruim, do LDL, ele vai ser individualizado. Vai variar de pessoa para pessoa. Então vou te dar um exemplo aqui. 120, para uma pessoa que tem um baixo risco, pode ser um colesterol LDL bom. E para outra, pode ser muito ruim. Então por isso, às vezes, você fica com essa impressão que você tem um nível de colesterol 120, por exemplo, e você não recebe remédio. E uma outra pessoa tem um colesterol de 110, e ela recebe remédio. Porque vai variar. Cada pessoa vai ter um risco cardiovascular. Isso vai determinar o tratamento. Número 4. Parcial de urina. Ou exame simples de urina. Algumas regiões chamam como urina 1. Porque você consegue detectar lesões precoces também. Antes mesmo de você conseguir ver na urina. Por exemplo, proteínas. Você só vai ver aquela urina que fica espumando. Espuma na urina. Quando tiver a partir de um certo ponto de proteína. No exame de urina, você consegue avaliar de uma melhor forma. Mesma coisa. Sangramento. Quando você tem a presença de sangue na urina, você vai ver ali a urina vermelha. Mas se tiver uma pequena quantidade, você não vai ver. E somente através do exame, você consegue fazer uma avaliação mais precoce desse tipo de alteração. Mamografia. Aqui, obviamente, para as mulheres. Por quê? A mamografia consegue fazer o diagnóstico precoce e também avaliar os nodos. Mesmo que você, no autoexame da mama, não tenha assistido nenhuma alteração. Mesmo que você já tenha feito uma ultrassom ou ecografia. Porque na mamografia, é possível de você avaliar alterações que a ultrassom não consegue ver, como microcalcificações. Então, é fundamental. Mesmo que esse exame te incomode, vale a pena você fazer de tempos em tempos a mamografia. Porque o câncer de mama também mata muito e é muito frequente. E aqui, muitas pessoas, quando eu vou pedir a mamografia, argumentam assim, ah, mas na minha família, ninguém tem câncer de mama. Então, 75% das mulheres que têm câncer de mama não têm histórico na família. Não vão conseguir achar nenhum familiar que já teve esse tipo de câncer. Por isso, é tão importante você fazer o rastreamento. Número 6. Exames do fígado. TGO e TGP. Em algumas regiões, também são chamados de AST e ALT. Porque esse exame identifica a inflamação no fígado. É um marcador de lesão no fígado. Não fala a respeito da função, mas diz se tem alguma coisa machucando o seu fígado. Como, por exemplo, o que pode machucar o fígado? Um excesso de gordura, esteato, hepatite, por exemplo. Ou algum vírus. Então, é fundamental fazer de tempos em tempos o exame da parte do fígado, que se chama TGO ou TGP. Número 7. Exames da função dos rins. Como creatinina. Por quê? O que é a creatinina? Pela creatinina, você consegue estimar quanto que o rim está filtrando. E algumas doenças, em algumas condições, você pode ter essa alteração e não ter nenhum tipo de sintoma. Mesma coisa que eu expliquei da glicemia, do açúcar no sangue. Se você tiver uma leve alteração na creatinina, você pode não sentir nada. Então, é fundamental você fazer periodicamente o exame da creatinina para ver se os rins não estão perdendo função. Não tem que investigar outra coisa. Quais são as principais causas que fazem os rins perderem função? Pressão alta e também diabetes. Duas grandes causas. As mais prevalentes. As doenças, como lúpus, doenças autoimunes, também podem prejudicar os rins. Substâncias, suplementos, medicamentos, também podem afetar a função renal. E o número 8. Hemograma completo. Nesse exame, você vai conseguir ver se tem anemia, por exemplo. vai ver a contagem das células vermelhas, também o tamanho das hemácias, que é fundamental para o médico conseguir pensar uma possível alteração, como deficiência de ácido fólico, deficiência de ferro, manemia ferro-priva. Também vê a parte dos leucócitos, as células brancas, as células de defesa, vê a parte das plaquetas. Então, esse exame é muito importante e também todos devem fazer de maneira periódica. E o número 9, aqui para os homens, PSA. O PSA vai detectar alterações na próstata. E o aumento do PSA pode demandar uma outra investigação, porque o câncer de próstata também é extremamente frequente. Número 10, função da tireoide. E eu não estou falando isso porque eu sou especialista na tireoide, não. Tá bem? Isso o clínico também deve solicitar, que é o exame de TSH e o exame de T4 livre. Esses dois exames são fundamentais para o diagnóstico. E é muito importante também a relação que existe entre o TSH e o T4 livre. Por quê? Pode indicar distúrbios hormonais do hormônio da tireoide. E por que isso é tão importante? Porque muitas pessoas sofrem anos até o diagnóstico. Se você tiver, por exemplo, hipertireoidismo, se você tiver excesso dos hormônios da tireoide, há sua chance de ter uma arritmia, a própria fibulação atrial, também osteoporose, pode aumentar muito. E se você tiver hipotireoidismo, você vai ter outros distúrbios, como o próprio aumento do colesterol pode ser uma das consequências. Então, é fundamental fazer esse exame de rotina o TSH e o T4 livre. Número 11, vitamina B12. É fundamental que se você estiver na terceira idade, você faça esse exame porque você está no grupo de risco. Com o tempo, nosso corpo vai perdendo a capacidade de absorver vitamina B12. Mesmo que você não tenha os sintomas clássicos da deficiência de vitamina B12, vale a pena fazer esse exame por estar no grupo de risco. Você sentiu falta de algum exame? Coloca nos comentários aqui. E como eu expliquei, não são todos os exames que eu ia falar aqui, mas eu falei 11 tipos muito importantes que são exames que têm comprovação, que têm o benefício de você realizá-los. Se você gostou do vídeo, então se inscreva no canal, ative o sininho. E agora eu vou deixar uma sugestão. Como eu falei de vitamina B12, nesse vídeo aqui, eu falei 7 sinais e sintomas de deficiência de vitamina B12. E lá eu te explico também qual é a importância e qual é a função dessa vitamina. Não deixem de assistir. Um abraço!